O corote se tornou uma arma biológica à distância. Toda vez que um bebim daquele que bebe corote lá na praça Nossa Senhora de Fátima vomita, porra um bocado de chinês. Agora é muito mesmo, viu? Vai de cem. Bora, meu amigo. Cadê meu troco? Me dê meu troco pra cá, o troco. Cadê o troco? Bora, o troco, meu amigo. O troco? Eu nunca mais confio em nada a você, meu amigo. Vai roubar assim lá na Baixa da Ega, homem. Caba ladrão da porra. Major, rapaz, se acalma que você tá doente. Vai, dá esse cu nojento. Já tirou de tempo, não foi? Vai, te lasca, um. Mas tá bom. Pode ficar com esse dinheiro velho pra você. Eu sei que você já gastou mesmo, infeliz. Você não pode ver nada. Já tô perto de morrer. Já tô até vendo a luz branca. Ai. Pois desvi dessa luz branca, homem. Não, não vou desviar, não. Vou entrar com tudo. Caba não tem amigo nessa vida. Quer é morrer mesmo. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu sou seu amigo, Major. Isso, tua amizade, viu? Ai, meu Deus. Um Caba que já deixou o melhor amigo duas vezes aqui, sozinho. Dois anos seguidos, no carnaval. E agora vem, com a cara de pau, levar o dinheiro de troco. Toda vez que eu mando comprar alguma coisa. Uma amizade dessa eu dispenso. Não pode ir simbora. É o seguinte, Major. Não fico com raiva, não, mas... Aquela aposta que a gente fez, você perdeu, viu? Homem, vai te lascar. Além de ter roubado meu dinheiro, ainda quer comer meu cu. Vai, desapareça daqui, homem. Eu posso estar pra morrer, mas ainda dá tempo de chamar a polícia, viu? Precisa chamar a polícia, não, Major. Do jeito que você tá aí de ladinho, empurra a pomba, dá certo. Você esqueceu de um detalhe. A aposta só valia de você comer o cu de um amigo. Antes de você chegar aqui, eu já tava intrigado seu, viu? É isso mesmo. Só faz pena porque eu fiquei devendo. Aquela cerveja lá em Nego Cécello. Pois confia o dinheiro comigo e que eu acerto com ele. Eu sei o que é que eu vou confiar. Vou confiar a minha pomba na sua mão, que é um torrado, seu buceta. Eu vou lhe dar uma revelação, em primeira mão. Quem vai ganhar o BBB é meu amigo Babu. Tá perido, não assiste isso, não. Conhece, não? Babu é a minha no teu cu. Ai, esse infeliz não presta nem pro cabo tirar uma onda. Não sabe de nada. Cachaceiro, Nutella. Era pra morrer primeiro que eu. Ai. Seu infeliz das costas loucas, jumento sem mãe. Infeliz, praga do Egito. Cadê meu troco? Ai. Eu vou lhe contar. O último segredo. Existe... Existe um jeito de eu voltar no próximo episódio, se você se juntar com o C3 de pó. Existe um relíquio que ele sabe onde tá e pode me reviver. São Pedro tá me chamando, tô escutando a joada da chave. Eu vou lhe recompensar por isso. Tem uma peteca da pura dentro do pote de açúcar lá na cozinha. Eu tava aguardando pra eu usar na emergência. Caso precisasse de você. É ruim de confiar em vocês, mas é minha única saída. A relíquia... A relíquia tem poder cachaça o suficiente pra trazer todo mundo de volta. Eu conto com você dez anos. Ai. Você comeu minha irmã, seu buceta. Ai. Eu te amo, meu Deus. Esse bicho é foda-me, viu?